E aí galera, olha o Davi lá, o Davi César aí só nos cortes de porcelanato. Estamos começando os banheiros aqui pessoal, usando a nossa Master Filma no corte dos porcelanatos. Você vai ver o que eu disse pra vocês no vídeo anterior, sobre esse quebrador aqui ó. Esse aqui da Montolite, ele é emborrachado. Então mesmo que você corta, ele não danifica a peça. Quando você vai cortar no de alumínio, dependendo da força que você emprega, ele pode riscar, deixar um risco. Essa aqui é nossa, da nossa equipe. Quer saber mais sobre essa ferramenta? É só entrar aí embaixo, beleza? A gente tá preparando esses cortes aqui galera, porque isso aqui vai ser tudo alinhado. Vou mostrar no outro banheiro pra vocês como é que já tá. Como vai ser tudo alinhado, os cortes começaram aqui com 50 ó, 50 centímetros aqui, essa peça de 60 e essa peça menor. Por que que a gente deu um corte nessa peça aqui? Pra favorecer aquele ralo lá galera, ó. O que acontece? Se a gente começa com essa peça inteira daqui, esse friso aqui ó, ele ia chegar aqui ó. Então o que acontece? Ia sair fora do eixo do ralo. O que que a gente fez? A gente tirou um pouco daquela peça, dessa peça aqui, a gente tirou um pouco dela aqui, pra favorecer pessoal, o encontro do ralo. Aí a gente consegue dar uma caidinha pra cá, uma pra cá, a água ela converge pro centro do ralo. Entendeu? Por isso que a gente tá cortando essa primeira peça aqui ó, essa primeira peça aqui tá sendo cortada pra favorecer o alinhamento do ralo lá no box, tá vendo? Tudo isso pessoal, são coisas que a gente vai descobrindo ao longo da obra. Conforme você vai fazendo, você vai descobrindo que às vezes você tem que fazer certos detalhes aí pra melhorar a usabilidade do ambiente, tá? Se eu começar assim inteiro aqui, o recorte lá ia ser menor, e a água não ia ter essa conversão direta pro ralo, ela ia ficar no meio do piso. Corta um pouco aqui, converge ali, pega o centro, o ralo, joga, caidinha, show de bola. É isso aí pessoal, a gente vai, cada ambiente que você vai fazer, você descobre que você tem que dar uma, às vezes uma modificada, uma mexida, isso não afeta o alinhamento das peças, mas afeta muito a usabilidade do ambiente. Então aqui, a gente priorizou a queda da água pro ralo, fazendo esse pequeno ajuste nessa peça, tirou 10 centímetros dela aqui pra preservar lá. Show de bola, beleza? Esse tipo de técnica, esse tipo de informação, tá tudo no curso galera. O curso tem muita informação pra você que é iniciante, quer fazer seu próprio serviço em casa, o nosso curso pode te ajudar a você fazer o trabalho com a mesma qualidade que a gente faz aqui na obra, não com a mesma rapidez, é claro, porque a gente tem muitos anos de prática, mas com a mesma qualidade. E se você já é pedreiro, você consegue se aperfeiçoar, aperfeiçoar suas técnicas de assentamento de piso, porcelanato, material nobre como esse aqui, com as nossas técnicas também, é só entrar aí e se inscrever. Beleza? Valeu galera, curta, compartilha os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários que tornam outros vídeos. Fui! Fui!